E aí galera, mais um vídeo aqui no canal Guri da Colônia E no vídeo de hoje, diferente porque vou fazer uma coisa que eu nunca fiz Que é dar Vita Gold para os passarinhos e as galinhas Vita Gold Ó pessoal, o copo da medida aqui, 500ml, meio litro Vou botar dois desses pra 10 gotinhas Vou botar aqui dentro do balde E pegar mais um E botar aí Ó pessoal Eu acho que eu já vou fazer logo dois litros Aqui o quarto galera E agora Tem dois litros aí E eu vou botar Então 20 gotinhas De Vita Gold E agora eu vou dar uma misturada Ó pessoal Vou dar uma misturada aqui agora Aqui parece que nem tem nada né E no vídeo ainda mais Não dá pra ver muita coisa Mas é isso galera E agora eu vou mudar para as aves Ó pessoal, já peguei aqui Pegar um tanto E aí tá aí Aqui ele até fica mais amarelinho E agora vou dar ali para os passarinhos Ó pessoal Ó pessoal, vou botar aqui Tá aí agora o Vita Gold Só para Eles tomarem Tomara que esses aqui Vão formar casal Tô achando que vai dar certo Mas ela ainda não põe nada Pelo que eu vi Vou pegar aqui para os passarinhos do viveiro Ó pessoal Botei aí Já fechei Agora Só botar aqui E o Fred já tá aí Para eles pessoal Para eles eu não vou botar dessa água Porque eles vão fazer os 4 meses Mas eu ainda não vou dar de adulto Eu vou dar de Se eu não me engano 30 a 90 dias 5 gotas galera Ah galera Já botei 5 gotas E agora eu vou botar mais 5 Porque para aves de 90 dias De 30 a 90 dias São 20 gotas Então como é só meio litro 20 gotas por litro Então como é só meio litro Eu vou botar 10 gotas 10 gotas E agora eu vou dar uma misturada Ó pessoal Tá pronto A mistura para esses aqui A cor ficou mais forte Porque é mais gotas Para menos a água Para frangos menores Então Vou lá dar para as sedosas O resto que sobrou Lá no balde Ó pessoal Um pouco que ainda sobrou Tá aqui E aí Vou levar lá Para as sedosas Ali Pessoal Aqui está o Vita Gold Dessas sedosas Deixar aí agora Para eles ficarem mais saudáveis Do que já são Né Vamos lá Bravão Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se não é inscrito Se inscreva Deixe seu like Comente aí Se gostou E foi esse aí o vídeo de hoje Deixe seu like